Oi gente, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. No vídeo de hoje eu vou estar mostrando aqui pra vocês, gente, a minha última compra desse ano de 2019. A minha próxima compra vai ser só o ano que vem, né gente? Só em 2020, se Deus quiser. Então eu vou estar mostrando aqui pra vocês mais de perto tudo que eu comprei. Aqui, gente, aqui eu comprei um açúcar de 5kg, caravelas, um arroz buriti, um quilo de farofa temperada, um cartão bem econômico, bem bom. Aqui eu comprei um cereal nescau pra minha filha, aqui eu comprei três cafés, eu gosto desse café aqui, gente, três corações. Esse aqui eu nunca usei, só que eu vejo que foi a minha amiga Vanessa Rios que fala aí no canal dela que parece que esse café é bom, então eu comprei pra me experimentar, mas na verdade eu nunca usei esse daqui, só que ele tava mais barato. Esse tá oito e esse daqui tava seis e trinta. Daqui eu comprei quatro, cinco gelatininhas, um panetone, dois filtros, um papel toalha, que eu gosto pra gente tá fazendo fritura, né gente? Aqui eu tenho um guaraná, dois óleos, aqui eu tenho dois molhos de tomate, aqui eu tenho um vinagre, aqui a gente tem um pacotinho de azeitona, um pacotinho de milho verde, aqui a gente tem cinco, cinco pacotinhos de miojo, dessa marca aqui que é bem gostosinha também que ele gosta, daqui a gente tem um wafer, um pacote de leite, gente, aqui em casa eu não tenho bebê, tá bom? Acredite se quiser, minha filha, come isso aqui com nescau, ela ama. Daqui tem um pacotinho de rosquinha, de bolacha rosquinha, um de maizena que eu quero tá fazendo uma sobremesa que é... Vou fazer um gravo no vídeo e mostro no canal pra vocês, tá bom, gente? Daqui eu tenho um requeijão, aqui a gente tem um pacote de um quilo de feijão branco, pé vermelho, eu amo esse feijão, gente, meu marido prefere mais o preto, mas eu tava vontade de comer branco, então eu comprei um branco. E três preto. Daqui eu tenho quatro sardinhas, três creme de leite, três leite condensado, aqui a gente tem três macarrões parafuso, dois macarrões espaguete, duas pipoca, que eu amo, uma canjita e um pacotinho de amendoim e ainda um pacotinho ali embaixo de polvilho azedo. Aqui a gente tem um pacotinho de queijo ralado, um sal, quatro salgadinhos aqui, esse salgadinho torcida, que eu já fiz um vídeo pra vocês no canal desse salgadinho, muito gostoso. Na verdade é só um trigo, né, gente? Uma macinha de trigo frita com sal, mas fica bem gostosinho. Aqui a gente tem uma bandejinha de danone, uma de iogurte, aqui a gente tem 15 pacotinhos de suco, gente, 15. Esse suquinho que é bem gostoso também. Daqui a gente tem duas margarinas da marca Vigor, aqui a gente tem um doce mumu, esse doce é muito bom pra comer com pão caseiro. Aqui a gente tem dois caldinhos, imitação do quinoa, né, gente? Não é a marca quinoa, é a marca apt, mas é gostoso também. Daqui tem umas verdurinhas que eu peguei lá, que estavam em conta, mas geralmente eu não costumo comprar verdura no mesmo mercado que eu faço, compro, né, gente? Aqui eu peguei uns tomatinhos, quatro tomatinhos, mais cenourinha aqui, ó. É que tava baratinho as verduras lá. Daqui eu peguei umas cebola de cabeça, uns alho, esse daqui é maçãzinha da Mônica, que ela gosta, berinjela, abobrinha, pepino pra fazer salada, daqui a gente tem banana, daqui a gente tem os produtos de limpeza, gente. Aqui eu tenho uma colgate grande, que eu tenho um álcool, aqui eu tenho três detergentes IP, um absorvente always, um bombril, um pacote com doze com papel higiênico, um sabão de pedra IP, um saco de lixo e uma esponjinha de lava-louça, gente, que é um de lava-louça. Daqui a gente tem um amaciante, shampoo e condicionador junto, tava em oferta esse aqui, gente, R$14,90, então eu peguei. Sabão em pote, que são, também gosto. Esse aqui pra gente fazer hidratação no cabelo, escala, é muito bom. Aqui a gente tem um prestobarba, daqui a gente tem um papel alumínio e uma embalagem, aqueles pacotinhos, a gente lhe põe as coisas pra congelar também, que eu gosto, ou pra eu levar no micro-ondas, né? Daqui a gente tem seis sabonetes, gente. Então, daqui tem... Gente, daí essa foi minhas comprinhas, e vamos ver aqui na notinha quanto que deu. Dessa vez eu achei que eu comprei mais mil delas, gente, as coisas grosseiras eu não comprei muito, não. Vamos ver se vai... Deu 412 minhas compras desse mês. Então, gente, esse foi o meu vídeo de hoje. Aí, quem não é inscrito aí no canal, gente, aproveita pra se inscrever e desde já deixa o seu like.